Tô aqui atende a ligação, me fala hoje tá o bom Eu quero fumar, do verdinho do marrom Em Iboa, fritando a sessão Do lado de cá, tudo bem, tudo bom Passa o beat, meu beat, é hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Tem linho, tem rachixe, tem weed, outras paradas Tô aqui atende a ligação, me fala hoje tá o bom Eu quero fumar, do verdinho do marrom Em Iboa, fritando a sessão Do lado de cá, tudo bem, tudo bom Passa o beat, meu beat, é hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Tem linho, tem rachixe, tem weed, outras paradas Passa o beat, meu beat, é hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Tem linho, tem rachixe, tem weed, outras paradas Tô aqui atende a ligação, me fala hoje tá o bom Eu quero fumar, do verdinho do marrom Em Iboa, fritando a sessão Do lado de cá, tudo bem, tudo bom Passa o beat, meu beat, é hora de se acabar Bola mais um que a gente pilha Tem linho, tem rachixe, tem weed, outras paradas Sessão de grau, ela quer se dar no pau Mentira, só quer ser sua amiga Tchau